E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano. Antes de qualquer coisa, será que alguém percebeu que o nosso áudio está diferente? Tira o dedo do nariz, mano, cara. É que senão eu vou espirrar. É, tá aí dentro. Espirras, eu vou explodir. Eu mostrei no outro vídeo já. Você mostrou já? Um pouquinho. É, eu até falei que eu mudei o mic no meio da partida. Mas... Mas vamos lá, gente, olha que microfone sensacional, ó. É um microfone aqui em vocês, não sei se vocês estão vendo aqui de jeito. Espera aí, tem que combinar isso aqui. Se eu falar assim, eu fico um locutor de web namoro. Então, ó, ó. Opa, voltamos. Ele mutou o mic, muito louco, né? Que agradecido, coração é hyperex. Se vocês quiserem procurar comprar o microfone, mano, esse aqui é top. Esse aqui é o melhor de todos. Vocês têm noção? Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Espero que não. Mas eu tenho um irmão pilantra jogando o LOL do meu lado. E clicando. Não, não vou mostrar ele. Eu só tô arrumando a câmera. Ele tá clicando, mano. Cricando muito. Hoje é dia do quê? Loja, loja... Loja, loja. Loja 100. Guia, loja misteriosa 7.0. Com chance de até 90% de desconto. E é o que nós queremos, né, Rosane? É. O que queremos? Disconto. Quando queremos? Sempre. Primeiro, todo mundo, likezão pra dar desconto. Segundamente, as skins estão lindas pra caramba. Finalmente, o Free Fire parou de fazer robô, mano. Essas skins são as que vai vir agora? É agora que a gente vai comprar agora. Mentira, mentira. Muito louca, muito louca. Falando isso, antes de ver a skin move o negócio. Nossa, mas ficou muito maligno. Tudo que acelera eu gosto. Um mó bom, né? Ai, do emoticon. Pera, 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 pera. Easter eggs aqui, ó. Quer dizer que era o BR. Eles têm várias línguas. Tem espanhol. Tem inglês. E tem mais língua. Próximo é o BR. Ó o cachorro! E ele tá de... É o cachorro do meme! Sim, e outra. Você tá vendo que ele é o BR, certo? Ele tá com um corte na sobrancelha. Corte no risco? No cabelo na bela. Um risco na sobrancelha. Cabelo tá blindado, Rosane. Tá blindado? É o cabelo blindado. Skin do carro que vai vir. É mesmo! Tá vendo que eles estão com caixa lute, né? Cixa de lute. Skin da P90. Tá linda, hein? Agora, mais doada de todas, eu achei. Olha essa grossa, mano. Uma peça mais minha de atirar água. Então, olha lá, mano. 90% de todo mundo. Likezão da sorte. Likezão da sorte. E se você achou mais algum easter egg, deixa nos comentários. Então, ó. 3, 2, 1... Já! Você não clicou. Eu sei. É que eu quero ver quanto você vai ganhar. Você é um merda. Era pra fazer junto. 60%. Tomara que você ganhe menos. Você pode ser trouxa. Acho que o abdô de fazer junto. Rosane, você tá em tensão pré-monstrinha. 20, 20, 20. Não sobe mais. Bom, vamos ver. O que que tem aqui de bom? Sabe no que que eu tô... Bom, já vamos comprar isso aqui no máximo já. Compra. Ah, não. Não gostei. Tá. De arma também, máximo. Compra. Pera, pera. Meu desconto da sorte. O meu ainda falta dinheiro. Ué, mas eu não tenho mais o que comprar. Eu tenho que gastar 600 de dinheiro. Ué, e agora? Você não tem mais o que comprar. Comprar repetido. Não. Eu não quero gastar. Ah, não. Esse aqui eu vou comprar máximo 10. Eu já tenho tudo daqui. Já gastei 320. Olha, eu vou comprar isso. Então, mas o meu acabou. Ah, vamos comprar essa caixa de arma aqui. Então até dá 80. Aqui, 84. Comprar 6 dela, mesmo que já tenha. Aí, comprei, ó. E aí, compra a skin. Beleza. Compramos a masculina. Comprada, vai sucedida. E agora a gente muda aqui pra comprar a feminina também. Comprada, bem sucedida. Ah, mas podia dar pra comprar mais. Token só vem 10. Ó, pra mudar é grátis. A loja, misteriosa, sim. Ela aqui não veio misteriosa. Então... Eu acho que o mistério é só a porcentagem que você vai tirar. Então, ó. Porque aqui, ah, pelo menos eu vou ter chance de ganhar SKS aqui. Não é tão ruim assim, né? Guarda pra gente fazer vídeo abrindo caixa. Hã? O que que tinha aí? Sei lá. Ó. É, não ganha caixa. Tá dançando e cantando. Ô, por que que veio 2? Oxe, amor. Você tá bugado? Você veio 2 e 2. Por que o meu veio 2? Poxa, quer ver que você já tinha na sua conta? Eu tinha ganhado de graça. Você tinha ganhado. Eu achei que ia chegar no e-mail. A cara já tinha me dado e eu comprei. Mas por que elas deram só pra você? Pra mim, não. Eu não sei. Nossa, a look de dread ficou chave demais. A look de dread ficou chave demais. Ah, mano. O que que é isso aqui mais bem detalhada? Olha o sapato. Pararam de fazer aquele sapato feio que parece que... Aqueles boots de lavar chão, mano. Olha isso, mano. Tô louco. Olha o bagulho balança, Rosane. Olha essa blusa. Olha esse peito como brilha. É a corrente, amor. Agora a look ficou bem de dread, mano. Tão de esse óculos. Oi? Tão de esse óculos. Não faço ideia. Gente, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, velho. Se vocês tiverem um gemazinho aí, mano, essa skin aqui, a galera vai pagar um pau daqui a um tempo quando parar de vender, hein, mano. Mano, eu curti. Galera, queria pedir pra vocês não se esquecerem de deixar o likezão no vídeo aí e de se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito. Demorou? Hoje não deu pra pedir muito like na boleta. Ah, mudou o vião. Ai, será que mudou os corninhos? Nossa, né? Agora que eu tô vendo. Ai, eu não vi se caiu o corninho. Você não viu? Ih, tá caindo outra coisa. Sumiu, sumiu o corninho. Não, tá caindo outra coisa. O que que é isso? Oxi, não sei. Oxi, que bagulho muito doido é esse? Ai. Não tem a lote. Mor, tem muita gente aqui. Tem um cara aqui em mim. Ah, você foi embora. Já não tinha arma ainda. Já foi, morri já. Vai embora. Nossa senhora, quanta gente. Essa arma é horrível. Mata esse cara aí e rouba a arma dele. Não posso atirar muito. Tá esquentando. Nossa, não veio a arma. Vê que o pai tá chato. Chegou a lote. Chama, chama, chama. Vou fazer o vídeo solo, Rosane. Por que você não pega a mochila 3? Vou fazer o vídeo solo, demorou? Fazer o gameplay Rael aqui solo. Ele vai descer pra eu pegar a mochila, vai morrer, vai me culpar. Esse é o seu corpinho, Rosane? Por isso que tá fedendo? Nossa, nunca. Corpinho de merda. Nossa. Por que você morre fazendo igual uma batata? Moro, o cara caiu na arma e eu não. Fazer o quê? O que você quer que eu fizesse? Tentei correr, não deu. Dá-se uma cambalhota. Ah não, você tá me zoando, né? Aí eu fico brava? A culpa é minha. Fica brava. Ah, mas a culpa é sua mesmo. A culpa é sua. Que me deixa brava. Vai tomar tiro na bunda. Olha essa corrente, Rosane. Olha o que eu tava falando na mão. Nossa, uma relógia de ouro. Mas é outra, hein? É. Mentira que eu errei. Ah, que mentira que eu errei isso. Tem granada? Não. Se fosse padrão, você tinha matado ele. Claro que não. Não. Ah, torno. Toma um. Cadê o outro pra tomar também? O outro é o ruim, o outro. Não, o outro é o bom, você matou o ruim. Ah não! Ah, se ele demorou. O boneco dele abaixou a cabeça. Ele virou o negócio. Não, abaixou a cabeça o boneco. Ele abaixou a cabeça? Eu vi. Cuidado com a mina, mexe um pouco. Eu vi que abaixou a cabeça. Não, vai cair no telhado. Ai! Caramba! Cadê ele? Tá na guarita, não? Não. Não. Ih, ele pode ter voltado pela ponte. Ué, cadê? Volta aqui, mano. Vamos conversar, mano. Ah, é gol. Ele? Olha ali, olha ali, olha ali. Ih, perdeu o render. Caramba, vê, esse maluco... Ô, mano, eu coloquei o lançador na frente dele. Pequeno. Ali? É. Eita. Ô! O outro tá subindo o morro, amor. Cuidado aí, cuidado aí, gente. Não cassa ele. Ricardo, aqui? É. Tá maruca? Tô. Ah, mentira. Boa, PT. Não, 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 não. Brinks, é brinks. Na cara! Vai me marcar até não querer mais. Não, vai embora, amor. Vai embora pela esquerda. Ele não vai te marcar. Acho que ele vai embora. Não vai que eu vou me marcar. Vai nada. Eu queria saber se era o cara de amarelo. Acho que era. Ouviu? O quê? Não sei, você ouviu alguma coisa. Eu acho que ouvi. É ele mesmo! É ele! Chupa corno! Caraca, essa linguagem! Usa, pistola de cura. Usa seus... Ah, é, deitou um. Usa pistola de cura. Usa pistola de cura. Matou os dois? Foi os dois já. Casa L, mãe. Casa L. Sério? Aham. Ah, merda. Aqui não é safe. Mano! Isso daí que você faz é muito arriscado. Você pode tomar na cabeça. Eu sei. Por isso que eu morro. A maioria das vezes, dando... Deixando o cara com 20 de vida. Ah, mataram ele. O quê? Ou não. Não mataram ele? Mas ninguém tinha mira ali. Eu vi um loot dos caras aqui de cima. Os caras aqui de cima tinham mira. Não mataram por dó! Olha aí, ó. Não tinha. Eu achei que era um loot ali, né? Se você tinha essa mina, você tinha botado ali e ele tinha morrido. Deixa eu ver. Zero, zero. O quê que você fez no jogo, Rosário? Ah, fiquei aqui dando calma, né? Agora eu quero ver você escrever nos comentários. A mim é muito moleque, Lu. Inscreve aí. Mas me fala, quando eu tô aqui, se ele joga assim no jogo? Inscreve aí. Gente, o vídeo vai ficando por aqui, então. Um beijão a todos. Fiquem com Deus no seu vídeo. Vem. Tchau, galera. Ei, nois.